Gravíssimo a todas as mães e pais de adolescentes aqui do Distrito Federal e também do Brasil. Existe uma atuação de um perfil na rede social Facebook de uma pessoa que se identifica como Jonathan Galindo e ele é mais conhecido como homem pateta e tem induzido as crianças ao suicídio conforme alerta encaminhado pela Polícia Civil de Santa Catarina e inclusive também pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Esse perfil ele faz o desafio para que o interessado envia uma mensagem privada e em resposta passa a enviar vídeos, textos e áudios e até fazer ligações por vídeo ao vivo. Essas mensagens causam desconforto, medo, terror e podem até induzir ao suicídio. Explica a delegada de Polícia Civil, Fernanda Lima, em um vídeo que eu inclusive postei no meu Instagram. Quero aqui informar, é importante que os pais e as mães fiquem atentos à atuação desse tipo de pessoas, principalmente de pedófilos e desse tipo de atuação que tem incentivado o suicídio de crianças e adolescentes. Quero informar que amanhã mesmo estarei ingressando no Ministério Público do Distrito Federal e no Ministério Público da União uma notícia de fato para que abra o inquérito com o objetivo de investigar e botar na cadeia pessoas que utilizam redes sociais que incentivem crianças ao suicídio e à pedofilia. É isso, presidente.